Fala galera, mais um vídeo para o canal de dica. Estou com esse HP Elite. É o Elite Folio 94C30M. É um ultrabook da versão Elite da HP. É um notebook já com alguns anos de uso, mas continua atual, continua excelente, continua uma máquina fantástica. Muito bem acabado. Ele é mais fino que o Elite Book, né? Muito bem construído, de alumínio. E aqui galera, ó, essa tampa aqui ela veio quebrada, vai ter que ser feito um reparo nela, né? Mas aqui essa parte aqui você vai remover os parafusos, tá? Tem que soltar os parafusos aqui embaixo. Aqui fica a parte da bateria, tá? E aqui eu coloquei um SSD. Ele tem suporte para MSATA, até dos S56, tá? Ou mais, né? O PC de memória, ele tem dois slots que você pode colocar até 16GB, tá? O padrão dessa memória que está aqui é uma Samsung, ela é para uma PC3L. É recomendado usar a PC3L mesmo. Tá bom? Então você usa aí dois pentes de 8, PC3L, aqui está Samsung, pode ser Smart, né? Em relação ao SSD, que é tamanho, né? De armazenamento, tamanho físico ele é 2.5. E o MSATA, tá? Aparelho show de bola. O processador já é soldado, né? Que é a versão U, é o i5 da versão U. Então tem upgrade a ser feito em questão de processador. Mais memória e MSATA, dá para colocar o MSATA 512, um HD de 2TB ou 1TB de SSD e o MSATA, né? Ou seja, dá para deixar uma maquininha legal. Tá bom, galera? É uma máquina, assim, fantástica mesmo, em questão de acabamento, né? O Elite, ainda mais esse folio aqui, que na época deve ter custado aí uma fortuna para quem comprou ele. Tá bom? Espero que tenha gostado da dica, clique em gostei, compartilhe e inscreva no nosso canal. Valeu!